David está pedindo bola, o lançamento é na frente com o Thiago Neves, levou para o pé esquerdo, bateu cruzado, gol! O terceiro do Flamengo! Thiago Neves aos 9 minutos, recebeu na área, a bola caiu no pé bom, o pé esquerdo, ele mandou cruzado no canto, a bola balançando a rede e o Flamengo amplia o placar, 3 para o Flamengo, 1 para o Cruzeiro do Engenhão, essa ficou difícil para o Fábio chegar, Thiago Neves.